O condutor de 49 anos de uma caminhonete acabou colidindo contra um poste na BR-369 na saída para Londrina. O soldado Vieira, na chegada de vocês ali, como é que ele estava? Bom, Gervis, a vítima estava ali um pouco sonolenta, né? Sob efeitos ali de remédios, mas estava com uma forte alge ali em região cranial. Nenhuma escoriação no restante do corpo e nenhuma outra lesão aparente. Entrou para vocês aqui que a vítima estava precisando de um atendimento ali e vocês foram para o local. Quando falou do poste, a preocupação é maior, né? Sim, sim, a cinemática ali um pouco forte, né? Mas a princípio, segundo o relato dele próprio, estava usando cinto de segurança e isso contribuiu bastante para a segurança dele ali para evitar possíveis lesões. Ele chegou a informar para vocês como que aconteceu isso aí? Sim, segundo o relato dele ali, ele acabou perdendo a consciência ali na direção, né? E teve uma síncope e acabou desmaiando ali na direção e perdeu o controle do veículo. Por sorte, não tinha ninguém ali nas proximidades, nem um pedestre, né? Por sorte, ele não colidiu ali com nenhum veículo e nem com nenhuma outra pessoa que estava ali passando pela via. Era o único ferimento que ele tinha, era essa sonolência que daí ele foi encaminhado para o hospital? Ele estava ali com forte algia aí na região do crânio, né? Então teve uma pancada ali, talvez um possível TCE, então a gente encaminhou ali para o Cristo Rei para uma melhor avaliação. É mesmo, porque quando está com cinto de segurança também o tórax acaba sendo prensado, né? Com certeza, né? A cinemática ali forte, né? Então é necessário ali passar por exame para fazer uma avaliação melhor do caso. Ele também, podemos dizer, que teve sorte? Com certeza, Jefferson, o cinto de segurança também foi um dos grandes responsáveis por isso.